Ferraz, olha só, como foi falado na minha última participação, a assessoria aqui do hospital disse que em 15 minutos iria nos atender, só que agora já modificou. E já foi repassado que às 14 horas e 30 minutos a assessoria vai aqui fazer uma coletiva e explicar sobre a situação. Agora nós aqui, Ferraz, já recebemos a informação de que outras pessoas nesse momento já estão buscando uma delegacia de polícia para realizar um boletim de ocorrência referente à morte de pacientes, de familiares aqui nesse hospital. Então a partir de agora, a você também que tem algumas informações, porque no caso do Major Thiago, como foi falado pela enfermeira, ele acabou conversando com familiares e também com amigos referente à situação dele aqui. Momento de desespero, ele pedindo até socorro pelo celular. Então eu quero também convocar nesse momento o corpo de enfermeiros aqui dessa unidade, porque são vocês profissionais, homens e mulheres que estão atuando nesse hospital que podem fortalecer a denúncia dessa enfermeira que está agindo sozinha. Porque se do contrário aqui a administração ou outras pessoas ligadas à unidade, como o próprio Lucas, que faz parte da administração e também é advogado, como a enfermeira disse, ele pode dizer que ela no momento de estúrbio dela ou no momento de revolta pela rescisão trabalhista, ela está inventando essas histórias. Mas se tiver outros profissionais aqui dentro desse hospital que tiveram informações, que conviveram com essa enfermeira e sabem exatamente do que ela está denunciando, é verdade, é muito importante que esses profissionais nesse momento possam se encorajar e também auxiliar essa enfermeira que sozinha teve coragem de denunciar essa unidade. Ferraz. Continua acompanhando, Arthur. Se alguém aparecer, pode me chamar e eu te coloco ao vivo para Cuiabá, para Mato Grosso e para o Brasil. Tchau, tchau.